Música Nós estamos com 12 equipes de plantão trabalhando agora no final da tarde, no início da noite desta quinta-feira Esse temporal, essa tempestade que caiu em Maringá, inclusive continua chovendo Agora são 7h40 da noite, estamos aqui na Avenida Laguna Estamos percorrendo aqui vários bairros da cidade E literalmente essa chuva causou muitos estragos na cidade de Maringá e na vizinhança, nas cidades vizinhas Árvores caíram, veículos batidos, corpo de bombeiros aí tendo muito trabalho, polícia militar também Enfim, defesa civil trabalhando aí, porque alguns bairros da cidade de Maringá estão sem energia Então, estamos acompanhando e registrando imagens desse forte temporal que causou muitos estragos aqui em Maringá Ruas alagadas, árvores caídas, postes derrubados e vários bairros no escuro Esses foram alguns dos transtornos causados pela forte chuva que caiu em Maringá que durou aproximadamente 20 minutos Nesse bairro próximo da Avenida Tuiuti, esse veículo rodou na pista e um ônibus da TCCC ficou ilhado Wagner Múcio, da Defesa Civil, também rodou a cidade e falou sobre os estragos Mas são vários pontos de alagamento, queda de árvores praticamente não teve, são 5 árvores que caíram até o momento na cidade com a chuva dessa Mas o maior problema dessa vez foi o alagamento pela precipitação muito grande da chuva E muitos acidentes foram registrados pelo Corpo de Bombeiros, muito trabalho até agora Muito trabalho, estamos com várias equipes da CEMURSPE, da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, está Copel, enfim, Guarda Municipal, Polícia Militar Então são várias equipes na rua Já na Avenida Tuiuti, ao lado de um posto de combustíveis, um acidente envolvendo 3 veículos Entre eles, um outro ônibus da TCCC deixou algumas pessoas feridas levemente Essa árvore deixou o trânsito parado também na Avenida Tuiuti Já na Avenida Colombo, uma árvore grande deixou uma das pistas interditada por mais de 3 horas Na rua Quito, esse poste da Copel caiu e ainda danificou um orelhão público Fios de alta tensão ficaram expostos no chão E nós estamos aqui na rua Guatemala, na Vila Morangueira, em Maringá Inclusive, olha só a árvore que acabou atingindo aqui esse salão de beleza Como você está vendo nas imagens, após o vento forte, ela caiu Uma árvore grande, olha o tronco, acabou destruindo a calçada Os homens aqui da Prefeitura, da CEMURSPE, da Secretaria de Serviços Públicos Eles estão aqui fazendo agora o corte dos galhos E olha só o estrago que essa árvore fez na casa aqui do senhor Ney Pereira Ele vai conversar com a gente agora a respeito dos estragos E já tem 3 pedidos de corte dessa árvore aí E até hoje ninguém cortou, ela está do mesmo jeito E todo mundo sabia que ia cair e caiu mesmo, né? A chuva atingiu também o bairro Vila Nova Onde uma das ruas ficou totalmente alagada Chegando o nível da água a cobrir a roda de um veículo Essa senhora não conseguiu descer para atender a nossa equipe E mesmo da sua janela, falou sobre os problemas no bairro Não dá, eu estou realmente ilhada Não dá para mim, não tem condições de me descer daqui A água está muito alta, o nível da água aqui Tá, tá muito Nós tivemos queda sobre rede elétrica Queda de árvores sobre postes, sobre casas, sobre veículos Sobre a rua, sobre a via, né? Tivemos inclusive na TR-323 também Quatro atendimentos de árvores que estavam interditando parcialmente a rodovia Então nós agimos e fizemos a remoção dessas árvores E aí E aí